Quantas vezes na vida você já cometeu alguma CAF ou mico na frente de amigos e familiares? E quantas vezes momentos constrangedores já aconteceram contigo mesmo estando sozinho? Já imaginou se todas essas situações houvessem sido registradas por câmeras ao vivo e sido transmitidas para o mundo inteiro? Bom, é com essa responsabilidade que vive quem trabalhar ou participa de programas de TV. Confira agora alguns momentos constrangedores que foram ao ar e que a internet não conseguiu perdoar. Vamos lá! Ei, peraí, pausa o vídeo. Antes de iniciarmos, queremos fazer um desafio com você. Duvidamos você deixar o like, se inscrever e ativar as notificações, tudo em somente 4 segundinhos. Você é capaz? Valendo! 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente, consegui, que iremos dar amei. Bora pro vídeo! Erro de percurso A repórter americana Chauvin Raleigh apresentava uma notícia no canal ABC12 do estado de Michigan quando cometeu uma gafe ao vivo que logo em seguida viralizou na internet. Na ocasião, a repórter usava um monitor touchscreen e falava sobre a revitalização de uma avenida localizada na cidade de Sagnal e suas consequências. Para deixar claro para os telespectadores quais seriam as quadras afetadas pela obra, ela acabou fazendo um desenho suspeito na tela do seu monitor. E programa ao vivo, vocês já sabem, né? Não é todo dia que a palavra sanduíche causa tanto constrangimento, mas no ano de 2005, o telejornal Bom Dia Pernambuco transmitiu uma simples entrada ao vivo, onde a repórter rapidamente fazia uma entrevista como uma especialista para discutir os hábitos alimentares de crianças. Foi nesse momento que a repórter perguntou qual seria o jeito ideal de convencer jovens a mudar seus hábitos alimentares. Como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Quando a câmera se virou para a nutricionista, o nervosismo tomou conta. A entrevistada repetia as palavras e não era possível entender uma só palavra do que dizia. Elas precisam saber, eu saber, que até um sanduíche pode ter um valor adequado. A repórter até tentou ajudar, mas teve que encerrar a entrevista. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Vou chamar a Meire por enquanto. Meire. A internet não perdoou e choveram memes ironizando a nutricionista pronunciando a palavra sanduíche. Até um sanduíche, isso, isso, isso. A entrevistada, por sua vez, ficou famosa. Foi parar no programa do Jô e até se candidatou a deputada estadual. Como fazer do limão uma limonada, não é mesmo? Abordagem animal. É, às vezes a melhor solução é gravar e editar para não correr riscos. Direto de uma emissura do Havaí, mais uma cena pra lá de inusitada acabou indo para o ar. Já imaginou uma vaca lambendo uma repórter? Pois não foi uma lambida qualquer. A repórter Jobe de Vera do canal Havaí News Now fazia uma matéria sobre a legalização do leite cru no Havaí. Quando de repente uma vaca se aproximou e resolveu lamber os seios da repórter. A repórter soltou uma grande gargalhada. Constrangida? Nem tanto. A repórter achou a cena tão inusitada e cômica que chegou a postar o vídeo nas suas redes sociais. Tiro ao alvo. Está preparado para o que provavelmente é o erro de gravação mais chocante que você verá na vida? O caso aconteceu em 2015, quando a Foxy Friends decidiu cobrir um festival de tiro ao vivo. Mas não se tratava de um tiro comum. Estamos falando de machados que eram arremessados por todos os lados. Foi aí que o apresentador, Pete Hinescent, decidiu ele mesmo testar o esporte. E como você deve imaginar, as coisas não saíram muito bem como planejadas. Ao arremessar o machado no ar, o apresentador errou o alvo e acabou acertando um percussionista contratado para tocar no local. O músico não se feriu e na hora disse não precisar de atendimento médico. O que foi um alívio. Mesmo assim, o caso, anos mais tarde, acabou indo parar na justiça. E não é para menos. Você tem noção que uma pessoa já foi acertada por um machado ao vivo? Apesar de séria situação, nada grave ocorreu com os envolvidos. O que fez da cena em si uma situação inusitada e até engraçada. Programa do Silvio. E por falar em gafe, televisão brasileira, é praticamente impossível não falarmos de Silvio. O apresentador, apesar de muito querido pelo público, frequentemente se envolve em polêmicas em seu programa. Seja por conta de suas piadas ou convidados. Agora, acredite você ou não. Mais uma vez, o grande responsável pela deixa foi o famoso quadradinho de oito. Passo de funk que se popularizou muito em 2016 e 2017. Isso porque em determinado programa, Silvio Santos, que sempre brincou muito com Ellen Gansaroli, desafiou a moça para que ela fizesse o passo de funk ao vivo. A grande questão é que Gansaroli estava com nada mais e nada menos que um vestido, mas não fugiu da brincadeira mesmo assim. A cena acabou sendo engraçada e constrangedora e o vídeo de Ellen dançando, ou melhor, tentando dançar ao vivo, acabou repercutindo em vários países. Ócio do ofício. Durante uma reportagem que cobria um evento de stock car, foi combinado com os pilotos para que fizessem algumas manobras, enquanto o repórter fazia a transmissão ao vivo. O que ninguém esperava, por outro lado, é que um dos condutores ia acabar derrapando na pista e acertar em cheio o apresentador. Apesar do susto e do constrangimento de ter sido atropelado ao vivo, o jornalista não se feriu e a cena toda acabou em uma situação muito engraçada. Tiziane Pinheiro. Agora, se você é brasileiro raiz, provavelmente vai se lembrar dessa. Durante um episódio do programa da tarde, a já conhecida apresentadora Tiziane Pinheiro decidiu dar uma demonstração dos seus talentos para o funk. Mas foi exatamente nesse momento que as coisas saíram um pouco do controle. Primeiro, a apresentadora ficou de ponta cabeça sobre o chão e tentou fazer o famoso passo do quadradinho de oito. Não satisfeita com a performance, ela fez caras e bocas, enquanto interpretava passos desajeitados que, claro, não foram perdoados pela audiência. Fim do mundo. Se você acha que o Brasil é um país tropical e quente, é porque você ainda não viu as temperaturas do estado do Arizona nos Estados Unidos. Certa vez, durante a transmissão do tempo ao vivo pela Fox, o Garoto do Tempo anunciou temperaturas como 1.270 graus em Albuachuque, 1.665 graus em Fountain Hills. Apesar de, obviamente, os números estarem errados no painel, o apresentador não pareceu muito surpreso com as temperaturas que anunciava e apenas avisou os telespectadores que deveriam fugir dessas regiões. Talvez ele literalmente já estivesse preparado ou conformado com o fim dos tempos. Telejornal russo. Durante a transmissão de um telejornal russo do canal Mir24, algo realmente improvável aconteceu no estúdio. Na ocasião, a âncora Ilona Antonova apresentava muito concentrado o jornal. E quando ela transmitia para todo o país uma séria notícia sobre o presidente Putin, os telespectadores puderam perceber que a moça passou a agir de maneira estranha. Ela olhava para os lados e parecia não acreditar no que estava vendo, até que toda a situação se revelou. Em meio ao estúdio, mais precisamente atrás da bancada do jornal, surgiu um labrador gigantesco que parecia buscar alguns minutos de fama. O cachorro se apoiou na bancada, bagunçou todos os papéis e parecia querer brincar com o apresentador ao vivo. Sem saber o que fazer, foi possível ouvir a âncora falar para a produção que preferia gatos. E mesmo surpresa, a equipe conseguiu em seguida retirar o animal do local. Mais tarde descobriu-se que o cachorro pertencia a um convidado que participava de outro programa da emissora. Mas o animal havia se perdido por entre os estúdios e ido parar no telejornal ao vivo. Consegue imaginar essa situação acontecendo no Jornal Nacional? Previsão de tempo fechado. Em 2010, o tempo realmente ficou ruim para o apresentador do tempo BBC, Thomas Schaefer-Narkar. Como de costume, durante uma transmissão ao vivo, o âncora do telejornal chamou a previsão. Mas dessa vez fez uma leve piada, dizendo que ela seria 100% precisa. Algo que meteorologistas, no geral, estão cansados de saber que é impossível acontecer. Foi nesse instante que, sem pensar muito, Thomas decidiu mostrar seu dedo do meio para rebater a piada do apresentador. O que ele não sabia é que a câmera do estúdio já estava voltada para ele. Surpreso e no susto, ele tentou rapidamente disfarçar, levando a mão até o queixo. Gesto que não convenceu nem um pouco. Dias após o ocorrido, a BBC divulgou uma nota de desculpas e logo em seguida divulgou que o homem do tempo havia sido demitido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!